Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo e hoje teremos a Galáxia de Bode Messier 81, o primeiro vídeo de 3 vídeos hoje vai ser informações, o segundo vídeo processamento e o terceiro finalização então bora lá, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e bora para o vídeo se você ainda não conhece o livro Qual Telescope Comprar, vai estar na descrição do vídeo o link do site da Amazon e o site da editora, onde você pode adquirir esse livro Qual Telescope Comprar e utilizamos novamente, remotamente, o telescópio do White Telescope, o T3 a gente utilizou uma foto de 5 minutos para esta galáxia, a galáxia de Bode a câmera foi uma S-Big ST-4000XCM o telescópio foi um Takahashi Tor de 150mm apocromático refrator, com distância focal de 1095mm e razão focal de 7.3mm, f7.3 e uma montagem incrível para a Mount GTS só equipamento de top de linha informações, também é conhecida, esse Messier 81, também é conhecida como NGC 3031 é uma galáxia espiral e a galáxia NGC 3031 foi descoberta em 31 de dezembro de 1774 pelo astrônomo alemão John Ellert Bode, por isso que é galáxia de Bode, porque não, não pode ser errar, não é galáxia do Bode não, é de Bode, em comemoração a descobri, quem descobriu ele, que foi o alemão John Ellert Bode, show de bola isso pessoal, o que a gente espera do processamento só olhar essa imagem, ver como a gente utilizou um frame só, como a imagem perde qualidade, a qualidade cheio de pontinhos azuis, pontinhos vermelhos e pontinhos verdes, azuis, vermelhos em toda a imagem isso é um defeito que a gente não vai poder corrigir talvez piore até o defeito depois do processamento mas o que a gente tem que processar é mais a galáxia o fundo de céu tá legal entre saindo da galáxia e indo pro fundo de céu tem muito ruído, muito mesmo isso vai ser complicado porque isolar só a galáxia sem isolar esse ruído talvez fique muito pior o resultado então a gente tem que ter cuidado disso e melhorar essas cores da galáxia que tá muito fraquinho, né e as estrelas tão um pouco um pouco estranhas as estrelas meio amareladas somente amareladas no caso então esse vai ser o desafio e é isso pessoal foi só algumas informações sobre essa galáxia espiral que é muito interessante eu gosto muito dela eu já fiz uma captura com outro telescópio dessa mesma galáxia a gente vai processar e analisar esses outros dados em outro vídeo daqui a algum tempo e é a galáxia de bode Messier 81 já deixe seu gostei se inscreva no canal clique no sininho pra receber a notificação e se você ainda não conhece o livro qual telescópio comprar vai estar na descrição do vídeo o link do site da Amazon e do site da editora valeu pessoal até o próximo vídeo com processamento da galáxia de bode valeu